Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, estou fazendo uma coisa inédita, acabamos de liberar a conquista Marés da Guerra aqui na live E o pessoal tá aqui comigo conversando no chat, uma galera super gente boa Queria mandar um salve pra todos que estão assistindo, obrigado por estarem aqui E manos, vamos começar a liberar os Cotirenos, que não sei se vocês sabiam É uma das raças da Aliança que eu acho uma das mais tops E eu quero muito ter ela pra poder criar algum personagem bacana Principalmente se for um Druido, eu acho que Druido e Cotireno fica bem da hora E aí o que acontece? Eu fiz a Marés da Guerra, acabamos de fazer E aí libera a Quest, né? É só você clicar aqui, você vê quais são as conquistas que vocês precisam pra poder liberar Eu já tenho essas duas, fiz a Marés da Guerra agora, então partiu Só falar com essa bait Não vou ler as missões, basicamente eu vou fazer as Quests, eu quero ver É mais o bichão pronto no final mesmo E o que os NPCs for falando, então a gente vai tentar dar uma otimizada nisso Beleza? O Mano Cotireno, usar o portal de Boralo para Boralos Falar com o Ciro Tem que falar com o Ciro, mano Aí já começam as missões que a gente tem que dar umas voadas Eu já conversei com a galera no chat aqui Falando que a gente vai dar uma segurada nos comentários Pra não ficar poluído o vídeo Mas mano, eu tô lendo tudo que vocês estão falando Tá safe, já já eu respondo vocês Beleza? Vamos fazer o mais dinâmico possível esse sistema Porque eu acredito que como eu passo muito tempo em live na parte da noite Acho que tudo de conteúdo legal que eu puder gravar da live Fica legal trazer aqui pra vocês no YouTube também Lembrando que se você não for inscrito no canal, considera se inscrever Posto vídeos não tão diários hoje em dia, né? Mas eu vou voltar a postar vídeos diários Shadowlands tá por aí E a gente vai fazer bastante conteúdo bacana Vai ter mítica, vai ter raid Eu vou fazer as paradas com a galera da guild E basicamente Estamos aí pra poder Interagir com a rapaziada Vamos Teleportar pra Boralus, né mano? Eu, como vocês sabem, eu não jogo muito na aliança Então eu fico meio perdido Talvez um pouquinho Um pouquinho Meio, né? Difícil andar por aqui Mas aí a gente vai se acostumando A galera sempre chega e fala pra mim Hooligans, mas eu não sei jogar WoW Tenho medo de ficar perdido Tenho medo de não saber que quest fazer Basicamente A dica pra vocês é Façam O que o jogo tá te pedindo Segue as quests no mapa E aí vocês vão Aos poucos vocês vão memorizando os caminhos Então não tem Estresse, né? Beleza Vamos conversar aqui com Ó, já vamos falar com Com o Tireno Master aqui Ciro Gomes Ciro... Ciro Leno Chega aí Alguém me disse Que você sabe de onde encontrar O construtor naval Chamado Dorian Gray Não, Dorian Gray não Marinho Dorian Marinho É... Agora o NPC vai dar aquela cal, né? Dorian Marinho Que nome é esse, galera? Dorian Marinho Isso foi há muito tempo, Lorde Almirante Mas o nome não me é estranho Pô, eu acho da hora Essas quests que eles falam Assim, que eles interagem Sabe? Eu não... Tipo, se eles falassem Todas as falas do... Das quests aqui Seria muito bacana Pelo menos um resuminho, né? Seria show E pra quem não sabe Tô jogando de Druida, tá? Já me perguntaram aqui Por que que eu tô um insetão Tô parecendo o Kha'Zix Mas é porque é uma ombreira De um transmog dele Druida Balance Eu escrevi uma carta Caso haja necessidade de persuasão Sugiro que você Se eleve consigo Afirmativo, Lorde Almirante Vem, vamos começar pelo Vale Trova Mar E ela Construímos os navios da esquadra Quem que eu sigo? Eu fico? Eu vou Eu fico? Eu vou Eu fico? Eu vou Fechou, eu fiquei Tenho que falar com ela Deixa eu só aumentar um pouco o diálogo Que eu sinto que o diálogo do game Tá um pouquinho Mais ou menos Não é aqui Cadê? Interface Stones O diálogo já tá alto Mas tá bem Vou pôr mais alto ainda Porque é pra gente não perder nada da história Não podemos permitir que o mundo seja tomado pelas trevas Tamo junto, Jaina Peguei a sua carta Vou entregar pro Dorian Marinho Dorian Marinheiro Não sei lá como é que ele chama Onde que eu tenho que ir? Pro Vale? Vale Trova Mar E Vale Trova Mar é sucesso É só sair voando aqui A gente que consegue Voar, né? Em Battle for Azeroth Fica um abraço pra quem não voa Já fui desses também A Jaina Pô, a Jaina é da hora, mano Ela é um dos personagens da aliança Que eu acho Eu acho muito Interessante Cheio das magia Magona, né? Da hora mesmo O pessoal da stream aqui Tá encucado com o nome do Dory até agora Vamos É sempre ruim esses pedaços Que a gente tem que voar, né, mano? Tem que ir de um ponto a outro Então acaba que a gente Perde um pouco de tempo de conteúdo Mas é bom que vocês vão apreciando aí Os mapas de Azeroth Que... De Azeroth, porra E aí Quem não conhece o jogo, né? Fica olhando Pô, mas É da hora Pra gente que Que joga todo dia Isso aqui já vira uma mesmice, né? Ah, o mapa é bonitinho e tal Mas quem Quem começou agora O pessoal que tá chegando Nessa leva de De Novos jogadores do Shadowlands Acaba que é bacana de ver É provável que Marinho Já tenha passado por aqui Uma ou duas vezes Marinho também É um cara Um amigo meu Que mora nos Estados Unidos, mano De vez em quando ele aparece aí Sacanagem Ele não tá na live aqui agora Pra ele poder ver Qual que é a ideia do Dory e o Marinho Pergunte por aí Eu vou falar com o Estalajadeiro Aquele velho Não esquece Quem? É o quê? Vou sair perguntando Do Dory e o Marinho Agora, cara Poxa, tudo que eu queria Na minha vida era Eu nunca vi com meus próprios olhos Mas eu vi que o Marinho Construiu um navio Num dia só Mande lembranças a ele Sim Craca, mano Dory e o Marinho É meio É meio Sensacional, hein, cara? O maluco Constrói navio Num dia só Eu não sei o nome De construtor naval famoso Eu jurava que já tinha ouvido falar Também não sabe nada Mas não sabe nada Dessa mina Aqui quer me vender as coisas Aquela ali Tá no esquema de pirâmide Vamos ver Você sabe onde eu posso Encontrar Dory e o Marinho? Parece Glória Maria, né? Dory e o Marinho Glória e o Marinho É... Marinho traz uma carroça Na nossa... Beleza, essa aqui Já tem um pouco de... Não Aquela ali já deu A informação da carroça Dory e o Marinho O famoso construtor naval Projetor no Capitânico Tirena Um forte alto Constrói barcos Com sua camisa Não faço ideia Porra, moça Por que eu li tudo isso? Mano, tá difícil achar Que é uma pessoa Que saiba Paradeiro de Dory e o Marinho Dory? Ah, sim Eu venho do Forte da Elim Constantemente E às vezes Ele esbarra perto Aí, moça Cidadã Brenadama Tagarela Sabia que Tagarela Que eu ia falar Mas, mano Tô quase, hein? Tagarela Todo mundo é Tagarela Fala comigo Construtor naval Disseram que ele veio No lom do mar Tinha morrido Morreu não, mano Morreu não Ele vai me ajudar Caraca, velho Já falei com todos Nessa cidade Onde está? Aqui, tem uma moça aqui Que parece ser prestativa Você converse com a ave Glória, Marinho Não, Dória, Marinho Deu certo Água morta Acho que não viajo muito Não sei o que Beleza, completei Oxi Tem um jogo no meu lag Calma O Mikira vai falar pra nós Vamos até ele do cara, né? Não há um lugar Como o nosso lar Vamos dar a quest Já olhou o mapinha Fechou Da hora que a gente sai de perto Ele continua falando, né? Tipo, ouvir do Wi-Fi E não esquece a carta Vamos dar um... Nossa, que carta, mano Será que eu peguei? Ah, tá aqui O medo é chegar lá E lembrar que não pegou o item Em cima da mesa, sabe? Quando você... Você, tipo... Vai pro lugar da quest Mas antes você tinha que ter Pegado um item lá atrás E aí você tem que ir lá atrás Pra poder fazer o... O trem Não, mano Estamos no foco aqui Não vamos arrumar encrenca, não Você tem que parar de arrumar Essas confusões, Leonidas Beleza Vou falar com essa mina Velho Marinho Já temos um... Deve ser da família Nossa, essa voz dele é da hora Eu ainda não fiquei surda Ela tá lá dentro Atrás de uma construtora naval Ah, que pena Já me aposentei Tá, tá Estou ouvindo Pega a carta Fica demais O velho furacão está no pátio Não se preocupe Ele não é tão descontrolado Como o nome sugere Não Caras, estamos numa busca Que eu... Uh, rapaz Olha o alazão Aí sim, hein Vambora, furacão Caraca O cavalo tá encorpado Tá na... Um nos... Calgado Onde eu deixei as ferramentas? Bem jovem Não escondos, meu anjo Preciso chegar mais perto Será que ele não vai deixar eu montar nele? Bem dormido Vai que dá Um domador de cavalo, rapaz Que é o... Aquele cara já assistiu o filme do Spirit O Corseão Endo Mável Agora ele não quer me deixar montar nele Vamos atrás Estou velho demais pra isso O nome da quest Bom, tá fluindo bem as quests Pelo que eu tô vendo aqui, cara Se... Não for muito longo A gente ainda vai criar nosso cultireno Hoje ainda E ver uma... Uma classe legal pra gente fazer com ele, né A gente poderia fazer um Priestzão, cara Acho que um Priest nele ia ficar massa, hein Tem que dar uma lida nas passivas dele Pra ver se combina Não sei se é muito útil Mas... O que importa é que ele tem uma barriguinha de chope Já é a história pra se contar Vamos acabar logo com isso Nossa, aí deu duas quests Ô, NPC O que é pra fazer? Matar os... Abusar um pouco do AOE que o Druida tem Não tem um alvo Vou ajudar a matar esse rapaziada rápido Aparentemente eu tô um pouquinho over pra essa missão aqui, né Um pouquinho... Não sei, talvez um pouquinho overgear Pra quem nunca me viu jogando de Druida aí Balance, teve uma época que eu joguei muito de Druida Balance Se eu não me engano, no começo do Battle for Azeroth Eu joguei bastante de Balance Eu tenho até umas macrozinhas feitas aqui, cara Se a galera quiser, depois eu posso passar, né Geralmente são macros Quando eu tô jogando com boneco E eu quero fazer uma macro Ou alguma coisa do gênero É... Tipo, eu sempre penso, mano Em Bursts, né Existem diversos tipos de macros Que você pode aplicar no personagem Mas, tipo, meu estilo de jogo Eu sempre penso em... Colocar skills Que vão me deixar mais forte E que tem um cooldown parecido Aí a gente faz as macrozinhas E... Por exemplo Economiza um tempo, né Pra você clicar em skills Que você teria que ficar procurando na barra E acaba que ajuda bastante Então fica essa dica pra você aí Que tá começando no Warcraft agora E não sabe nem o que é macro, mano Macro são coisas que você cria Você cria macrozinha Com comandos específicos Pra ela fazer alguma coisa E aí você pega a sua macro Arrasta pra barra E faz o que você deve ser feito Beleza? Lembrando que Ah... Cada personagem é de um jeito Cada estilo de jogador é de um jeito Então não... Não adianta Você ir jogar de... Sei lá Guerreiro E tentar fazer uma macro Pra guerreiro E às vezes nem tem macro Mas guerreiro tem Guerreiro tem umas macro da hora Pra se fazer Então... Cada um é de um jeito Só enfatizando esse detalhe Beleza? E aparentemente As quests aqui vão ser isso A gente vai ter que matar alguns bichos Pegar esses totem Cabuloso aqui Esquisito Nice Demais Bom... Entramos numa outra dimensão Aqui E agora O que eu faço? Continuar matando Eu já falei pra vocês aqui Vocês estão ligados aqui no canal Que missão que eu gosto É missão de matar mob Matar mob e dropar item Dropar item nem tanto, né? Porque antigamente, cara As missões de dropar item Demoravam uma vida Pra ser feita Agora até que não Agora... É gostosinho Mas antes de matar mob É só você estar aqui De boa Passando pela região Toma um DC Toma um desconecte No meio do vídeo Aí o que a gente faz? Tem que fechar o jogo Porque o nosso druida Tá muito pesado, né, mano? E a gente tá fazendo As missões aqui Um fire E aí O pessoal fica bolado O servidor fica como? Meu Deus Esse druida Muito sinistro Mano, eu acho que eu não deveria Ter a grada desse bichão aqui não, cara Nossa, ele é muito forte, mano É parte da missão isso? Eu acho que nem é parte da missão Não, mentira Adeus Ele não era a missão Sorte Sempre carrega Nossa, ele tá vindo ainda Sai pra lá, homem Desculpa Opa Aceitou 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 meu pedido de desculpas Hihihi Eu jogo com 100 A galera tá perguntando pra mim Quanto que eu jogo de MS É bom que é uma Uma dica Eu jogo com 140, cara 142, tá vendo? Sem uso de Noping Exit lag Sempre pegou E quando eu uso Exit lag E Noping Também não Eu nunca pego abaixo de 100, mano Não que os programas sejam ruins, tá? Cada realidade Cada internet é um caso Tem gente que pega 200 de MS aí E usa o Noping E cai pra 100 Usa o Exit lag Cai pra 100 Então vai muito de teste Aconselho vocês a testarem Esse tipo de software Pra descobrir se é ou não útil Pra vocês Pra mim No caso 140 Tá bom Né? Nossa, velho Não fui eu que destransformei Acho que Deixa eu ver Caraca, mano O bicho destransformou solo Vou falar com a senhorinha Pelo menos Pelo menos o mapa São missões abertas, cara Isso aqui é bom Pra onde que eu vou agora? Fala com o Dória e o Marinho Na serraria E achamos o Dória e o Marinho, gente Qual a serraria? Nossa Tá lá atrás a serraria Então a gente vai ter que voar Mais um tanto, mano Pra poder chegar lá Bom, galera Chegando aqui Pra entregar a missão, então Eu dei um pequeno cortezinho Pra pra gente poder Dar uma otimizada, né? Senão a gente vai ficar voando aqui Vai ser complicado E... Carregando a equipe Qual que é a desse cara? Ela... Ela é a própria Dória e o Marinho? Meu Deus Era a véia, mano Ah Ué Ela tá dando a missão Pra gente mexer com o cavalo dela? Você voa, Dória e o Marinho? Tentar agrar o menos possível Pra gente fazer aquele... Bora, bora Não pode parar Nem fodendo O que que me puxa? Nossa, mano Não tem um alvo Preciso de um alvo O Dorian era mulher, mano Que doideira Eu achei que era homem Então é Dória e Maria, né? Glória e Maria Dória e Marinho É... A mesma pessoa Lembrando que O Druida Ele recebe bônus de damage Quando ele tá nessa forma aqui Então Nunca esqueçam de entrar Na forma de Monklin Eu tô na forma Nessa forma meio azulada Porque é um... Como é que chama? Aquele bagulho de script Lá? Eu sempre esqueço o nome Ainda não posso usar esse item Grifo É um grifo Descobri sozinho aqui Lembrei, galera Lembrei Ai, mano A mulher tá carregando a tora No... No... No peito, mano Mãe, for Deixa que eu carrego E você mata os bichos, moça O que pra fazer? Nossa senhora Aí... Aí o coração não aguenta Valeu, meu querido Aosaki, mano Obrigado pelo seu sub Cara Seja bem-vindo ao canal É... Obrigado mesmo pela parceria E... Tamo junto Espero que você goste aí Dos nossos conteúdos Valeu, irmão Não tem um alvo Bom, acho que pra gente continuar Pegando as torinhas aqui, cara Vai ser... Nossa, mas já... Tô com o bonde aqui, né? O que mais que é pra fazer? Só coletar Queria poder voar, mas... Aparentemente... Né? Aqui já tá parecendo aqueles bichos De cultiras, mano Um dos mapas que eu achei Mais da hora Principalmente no começo Da expansão Era o... O mapa das bruxas, né? Drustvar Falei até errado Os bichos de Drustvar, cara É muito legal O... Conventículo Quem lembra aí do conventículo? Isso aí vai ser legal Quando a galera estiver jogando Shadowlands E for fazer conteúdo Nossa, eu tô puxando agora também Bora, fi Ó, body... Bodybuild Body... Build É... O que é pra fazer? Como é que faz? Ah, agora eu só puxo Que top, mano Nossa, meu DT esbugou, mano Nice Preciso de um alvo Arrumado Ah... Venha comigo Só queria um pouco mais rápido, né? Mas agora como eu estou fazendo Exercício de tríceps Aqui tá complicado Poco na madeira, rapaziada Poco na madeira... Nossa... Mano, eu tô impressionado Com essa Dória Marinho Na moral... Mano, é xamã ainda, cara Puts... Grila, galera Meu Deus, mano Dória Marinho Ganhou meu coração Ela é xamã, mano Meu amigo Só porque eu falei pra ela Deixa que eu puxo E você vai matando os bichos Você viu o que aconteceu? Exatamente o que eu falei, cara Aí eu tô aqui puxando Não consigo fazer mais nada E ela tá caçando Ah, eu marco os inimigos, mano E ela usa as habilidades Nossa, a maior xamã Ela tá bolada, hein? Será que já tá com o pacto do Shadowlands? Será que já tá no esquema? Tô aqui As asinhas de inseto U-armada Onde você ouviu isso? Ouvi nada, moça Casta aí um raio Ué, meu xamã Não tem essa habilidade de água aí não Que você tem, hein? Eu consigo curar ela também Cadê? Ou não? Não, eu só me curo Ah, eu só me curo Achei que dava pra curar ela também Pelas profundezas Olhar a sua floresta Beleza, então Tive que perdidaça Sozinha Tive que fazer uma missão de busca Busquei a apreensão De Dória e Marinho Algo me diz, cara Que se eu perder Ela de vista Olha, ela tá querendo voltar Dória e Marinho Não, Dória e Marinho Volta aqui Se eu perder ela de vista Ela vai Puta É que merda Olha que merda, mano A única certeza É eu perder ela de vista Dória e Marinho Eu tô aqui Venha Tem que fazer o caminho Tem que fazer o caminho perfeito Que pena Temos um raro ali Pra gente poder matar Cita O Celery Pra quem não sabe Qual é o Adam Que acha os raros do mapa É o Head Scanner, tá? Fica a dica aí Pro pessoal mais novo E... Pra quem quer ver Essas paradinhas No mapa também Onde que tem bagulho De Azerita Essas coisas O nome do Adam é World Quest Tracker Só procurar aí Só procurar aí Na sua plataforma de Adams Eu ainda uso a Twitch Eu tenho que ver uma nova Pra poder Fazer o download Dos meus Adams, né? Mas aí enquanto tá funcionando Ainda tô usando a Twitch Beleza? Uh, Liberdade Cantou Oi, doce de coco Aí tem um romance aqui Do... Essa voz É muito top, mano Acho que a linha Está assombrada Os universitários Falaram que tem Um WoW Up Agora pra poder baixar Os Adams também, galera Fica a dica aí, hein? Patrocinado By Crane Wolf Uh, vamos aceitar As missões aqui dela Que o mar me leve E a geral Tá usando o WoW Up Preciso me atualizar Então preciso baixar Esse tal desse WoW Up Uh, encontrar A mulher São duas missões Encontrar Tem que encontrar Com a mulher aqui E tem que fazer Outra parada aqui Então beleza Eu vou fazer um corte E a gente vai pra lá E... Beleza Galera, chegando aqui então Na parte da quest A primeira parte, né? Não sei Eu vou fazer aqui Depois eu vou na outra Entregar ali E vamos ver o que a gente Vai ter que fazer Pelo lado de cá Colina Árida Você deve ser a pessoa Que Dorian mandou Para buscar o minério Recebi uma mensagem Há pouco tempo Solicitando carregamento Desconsiderei O que por si só Já é incrível Dado o estado disso aqui Eu estava caminhando O Dorian tá mandando Fazer as missões, né? A Dorian A Dorian tá... Tá como? Esta terra foi amaldiçoada Vou fazer a... Aqui, se eu não me engano É onde tem um bagulho Das aranhas, não é? Ah, isso é, mano Tem que entrar embaixo da terra? Não, né? Não, acho que é... Beleza Temos um NPC aqui O que é que eu vou fazer Com esse bicho? Acho que não era Para atirar nele Mas... Tenho que escolher um alvo Acho que eu tenho que Seguir ele, né? Deve ser o... Vamos lá Ah, ele tem um simbolozinho Da quest nele Provavelmente tem que fazer Aquela escolta malandríssima Vambora, bichinho Fera de vime Bom que a gente já tá fazendo Duas quests com... No lugar de uma Bom que a gente aproveita Já o tempo, né? Mano Tô style com esse transmog Fala aí, galera Só quero ver a rapaziada Comentando nesse vídeo aqui Falando que vai criar um druida E jogar de balance Por mim, acaso Porque viu o vídeo Só quero ver Acho muito da hora Quando isso acontece, manos Queria agradecer também As pessoas que já assistiram Os dois vídeos Que eu soltei essa semana E... Guys Realmente Youtube É muito gostoso De criar conteúdo Quando eu fico sem É... Complicado, cara Complicado demais Bom, é só a gente correr E ir atrás desse bichinho Então que... Chegamos aqui No local Onde vamos fazer um... Ritual cabuloso Ah Preciso de uma chave Nem a pau, mano Que eu vou ter que dropar Acho que eu tenho uma ideia Do que pode ser A gente corre atrás dela E ela se esconde aqui, ó Ela vem pra essa caverninha E aí quando ela tá aqui Aqui eu devo poder... Ah, aqui eu posso clicar na chave Ai, meu pai Nem minha consciência Me ajudou nessa Jesus Galera Oito horas depois De live stream O vídeo já deve estar Com 80 gigas Nesse exato momento Conseguimos concluir a missão Menos 10 de que E a corrupção me pegou Oites Aleluia, irmãos Finalmente Ele conseguiu Ele Ele Finalmente Ele conseguiu A minha consciência É de Portugal, eu acho Não é possível Agora eu tenho que ficar Catando o osso Comida Bom, agora Resolvemos o mistério Agora é outro mistério Aqui, ó Cadê? Agora é dentro da mina Agora é minha amiga Minha amiga Minha namorada Minha gata Minha senha Do meu condomínio E aqui agora Ó, tem Embaixo não tem nada Aqui era pra ter alguma coisa Aqui tem Na árvore Na árvore Beleza E aqui Alguma coisa pendurada Aqui é dentro Achamos um Outro Negocinho Pronto Pronto Aí Que isso Nada que 60 horas de gameplay Não resolva, né Entrega Entrega pra essa mina Aqui Que eu já tô Com Puto Cá Glória Maria Ter me mandado pra cá Carregamento de minério Pronto Resolveu? Agora é só procurar A voz dos espinhos E eu acho que a gente Tá perto de liberar Os cultirene Não sei se a gente Tá perto Mas veremos No próximo capítulo Só voar pra essa Outra quest aqui E a gente se fala Já, já Chegando aqui Então eu espero Que essa seja A última Uma das últimas Partes Tu sei Porque o vídeo Tá ficando um pouco Mais longo Mas geralmente É assim que acontece Quando a gente Tá liberando uma raça A gente vai fazendo As missões E Rapaz, agora o cara Tem uma ombreira Maneira aqui Deve dar uma noção De como que vai ser Os transmog Na barriguinha Dos cultirene Fica bonito Os transmog Em geral Neles O ruim O tenso é só Disfarçar A barriguinha Do chope Mas depois que disfarçou Acabou O que eu tenho que fazer Nessa missão aqui agora? Matar, matar Missão de matar Rapaziada É com nós mesmo Respeito druida Desculpa druida Preciso de um alvo Aqui Ah, que legal Essa área aqui Essa área aqui É uma das áreas Que eu farmava Ervancorina Quando eu fazia Nossa Aqui Aqui Caia muita Ervancorina Caia não Surgia muita Ervancorina Lugar bom Lugar formoso Um hunter Batendo ali também Já vamos Fazer um big pull Aproveitar que a gente Tem essa habilidade Hunter Me ajuda aqui Nunca te pedi nada Aparentemente O hunter Também está Desbloqueando Os cutireno É nóis Hunter Tem uma pedra ali Vou falar com a pedra Pegar esse Bauzinho aqui Também Que parece ser maneiro Bauzinho no mapa Jogado de lado Sempre bom O hunter gostou do pull O hunter gostou do pull Ele já está andando até comigo Aqui de lado Venha hunter Vamos ser felizes Together Quase completando Acredito que a gente tem que encher essa barrinha aqui Completamos a barra Estamos safe O hunter está só puxando carapaça Que medo Ah não Não sei O pet está com carapaça What the fuck Vou falar com a pedra Pedra Dê-me o seu poder Obrigado pedra Pronto Pronto Missão Sem ter que ficar procurando as coisas Apenas matar Muito bom Claro Sobe aí Opa Caroninha Essa forma de viagem Mano É muito bacana Essa forma de viagem É bonita Essa aqui eu acho braba demais Cê é louco Let's go boys Pô legal mano Vai faltar a gente liberar só os gnomecânicos Depois que liberar os cultirenos E na horda vai faltar a gente fazer suramar Cara Eu tô fazendo com o meu xamã lá Só que eu tô fazendo a passo de tartaruga E aí pra ter todos né Que futuramente vai que a gente quer criar um personagem de cada raça aí E tem uns que tem umas raciais muito boas Então vale a pena já deixar liberado Aproveitar esse tempo de Pre-patch Tempo de Que a galera tá mais upando Farmando gold Pra fazer esses conteúdos Aproveitar que ficou mais fácil né Então Vale a pena Vale a pena Quem tiver um tempinho pra poder investir nesse tipo de conteúdo aí Fica bacana E aqui você já tá tomando todos os spoilers das missões A dificuldade que eu tô passando Você não vai precisar Né Principalmente naquela da chave lá Que mano eu tô meio libre Aquela missão da chave Foi full libre O meu Zygor tá me mandando lá pra cá Do capiroto Não tem nada a ver Com o cacaus Pelo menos a gente tá voando de carona aqui Ah eu acho que eu já Mano eu acho que Não eu nunca fiz essa missão não Mas eu lembro de uma quest Que a gente sobe a montanha Atrás desse cara aqui Nós temos raízes profundas nessas terras Não Tem uma Tem uma escrita visão Diga como posso ajudar O poder que você traz O par É contrário a vida Essa dublagem mano Que loucura Temos que virar o jogo Beleza Pegamos uma fruta aqui A terra é generosa E forte Dando um grau na fruta E seu coração Crescendo Bate sob nossos pés Ah tá gastando a energia Que eu peguei dos bichos Relaxa mano Que aqui não tem damage Pode nutrir a frutinha Nossa Tá aqui o raio bem em cima Nossa Da hora Nossa senhora Um ciclo inescapável Um ciclo inescapável Algo me diz Que vai vir um bicho grande Agora cara A terceira onda É a terceira onda Que vai vir um boss Prepara Ou não Não Meus anos de RPG Não Me traíram nesse momento É isso Pô acho que tamo acabando agora Levar as madeiras lá Pra Glória Maria Posso falar com a planta Olha Você também é druida Sim Mas somos tão diferentes De você Criatina Somos guardiões do equilíbrio Quero perguntar Eu tenho coisa Que legal Que legal Interessante Eu tenho que pegar Essa missão aqui Mano Será que essa aqui É a missão do Objetivo concluído Bom Basicamente A gente tem que liberar Esse Esse ventinho Fale novamente com o Dória Um porto de Nebulágua Meu Deus Onde que é Meu amigo Dória Agora eu acho que acredito Que seja a última parte Vamos só integrar Cadê a Dória A Dória E aí moça O povo aqui Da Jaina Gosta de ter uns cabelão branco Né mano Parente né Ou não Se Dória pode mesmo Contruir o navio Até o fim do dia Temos que achar A tripulação Para embarcação Essa tripulação Deve representar O melhor da sociedade Couturena A mais alta De timidez Não esquenta com isso Aceita um pouco De leite quente Enquanto espera Eu nunca esquecerá Nossa agora Eu vou ter que convidar A tripulação Para poder Andar No meu navio E os caras Estão tudo longe Eu não aguento mais voar Gente Eu não aguento Galera chegando Espero que seja Agora mano Ela construiu o barco A gente já recrutou A população Ele vai querer Que eu procure um contramestre Nem fodendo Ah então Ele quer convencer ela Isso aí Isso aí Isso aí Bem você ouviu Vamos Jaina Libera rapaziada Jaina Você pode construir Uma coisa Tão magnífica E não querer Zarpar nela Esse barco Cadê o barco Cadê o barco Que ela construiu Aquele barco ali Que ela construiu Ele precisa de um nome Como todo grande navio Tem um nome Ah esse barcão Mano Ira de que? Ira de Anduin Olha o nome do barco Mano Ira de Anduin Caralho Agora eu vi Agora eu vi Deve ser Inglês Deve ser Anduin's Wrath Alguma coisa assim Né Que lindo Ah ela é a mãe dele Quem que é a mãe Ah não A mãe dela é essa aqui Caterine Proudmore Ira de Anduin Ah eu posso escolher o nome Mano Coração de Leão Olha Coração de Leão Não lembra Coração de Dragão Canção de Thalian Sei lá quem que é Thalian Migrante da Alvorada Meu Deus Ira de Anduin É o nome Mais pica Que tem aqui Cara Vou pegar o barquinho Você não quer fazer as honras? Tem que fazer aquele ritual De tacar um Sabe aquele ritual Que você taca um Um negocinho No navio Quando você acaba de Ah construímos um navio Ele vai zarpar Você taca um Uma garrafa de Acho que de rum Nele de vinho Não sei que garrafa que é aquela Aí você taca Mas aí Ô meu irmão pique Você não tá no pique não né mano Você tá tudo devagar aí Vambora É isso Devia ter clicado no barco antes Pra poder poupar tempo Tempestades das alturas E marés das profundezas Cutscene Cutscene Não deixe rasgar nossas velas E nos proteja Contra as profundezas Esmagadoras Que esta embarcação Seja uma com o oceano E nós com ela Do mar ao mar Das cinzas às cinzas Da maré à maré Meu amigo Aí sim hein Melhor que tacar a garrapinha Esses barcos devem voar né Porque a Jaina faz uns barcos que voam Amanhã deve fazer uns barcos que voam também Não podemos permitir Que o mundo Faz tanto tempo Que desde que eu vi um rito desse Eu era criança ainda Sua ajuda significou muito pra mim Obrigado De nada Tamo junto Raça aliada desbloqueada Junto com o Corsel mano Esse Corsel é bonito mano Esse Corsel aqui dos Cotirena é da hora Vale a pena Completamos guys Completamos Ó hoje tamo rendendo hein Fizemos A Conquista das maré Fizemos Ô Deus Obrigado mais uma vez mano Que isso Então o Deus tá como Full on fire E aí Obrigado velho Obrigado mesmo E aí agora a gente vai Só Criar um personagem Vamos só ver as customizações dele Pra finalizar o vídeo Entregar a missão com ela aqui A gente já vai pegar a montaria E a gente equipa a montaria Pra vocês darem uma olhada E Olha vão ter reactions Reaction do nome Olha quem tá aqui atrás O Velen Qual o nome dele Iradiando Certamente Passe uma mensagem Poderosa É bom os inimigos Não se aproximarem Carai O resto do oeste Falta os cracudos Da noite Eu confio Que na próxima live Você consiga Desbloquear eles Vambora Vambora Sejam todos Bem vindos A aliança Cara O reaction dele é Nossa Passa um Mano Se fosse eu reagindo Os caras criaram um barco Com meu nome Eu ia falar Eita porra Aí sim Vamos botar Nessa porra Não sei o que Eu ia ficar Agora sim Mano Eu tenho um barco Foda Meu Deus Com certeza É um barco poderoso Meu Deus Meu Deus Vira homem Completamos O Tireno Cadê a montaria Corsal com o Tireno Corsal Aparece Vamos ver Como é que ela é É bonita Cara É bonita É bonita Na moral É bonita Com a armadura Combinou muito Ficou legal O detalhe No cavalo Estamos liberando As paradas Estamos liberando Os trem Está ficando Dream do drink Beleza Vamos lá Agora vem as customizações Para a gente finalizar o vídeo Vamos botar para criar um novo personagem Aqui Agora temos Ele Nada mais nada menos Que o pancinha de chope O menino E aí temos a A mulher é mais Mais ajeitada Ela só é mais musculosa Mas Ela tinha que ter uma pancinha Aqui também De Pelo menos Quatro meses Ali Só para Né Vamos lá Personalizar Foda-se O que eu vou criar aqui No caso Se eu fosse criar um priest Alguma coisa Só lembrando que ele pode ser guerreiro Arqueiro Meiji Priest Pug Druida Xamã Mano Vamos ter que fazer um Cotireno xamã Meu Deus Ó Monkzão Nossa Aí Monk é Perfeito Né Para ele sair Rodando a rodadinha E o Decazão Para fazer aquele Full Tank Boladíssimo Vamos colocar aqui Um Um Priest Vamos personalizar O nome eu não vou escolher não Vamos dar uns Ó O Ogro do Shrek Ah Esse aqui parece mais Com o Shrek Quando ele toma aquela poção Tá ligado Quando o Shrek Toma aquela poção De Para ficar bonito Para a Fiona E aí ele cai na Aparecendo Fiona Esse aqui já Meio Shaolin Meio Esse aqui ficou Nossa Esse aqui ficou esquema Esse aqui ficou esquema Não rir do meu Cotireno Priest Olha mano Muito legal As barbas E o cabo Combina Cara Combina Aí tem as cicatrizes Mano Ele assim Fica muito estranho Fica muito estranho Aparecendo uma batata Né Pra botar um olhinho Meu Terror do mar Encontrei o Kraken Perdi um olho Puro dedão Ficou parecendo um dedão Mesmo Mano Tem muitas customizações Legais galera Tem muitas customizações Legais Vamos só dar uma olhada Nas raciais aqui Só pra não passar despercebido Ele soca o inimigo Atordoando e repelindo Ah Isso é da hora Isso é da hora Perícia em todas as profissões Aumentadas Olha que beleza Mano Olha que beleza Resistência a dano de gelo De natureza É Nada mais rápido E tem mais fôlego Debaixo d'água Isso é bom mano Odeio fazer missão Embaixo d'água Isso aqui ajudaria E aumenta a versatilidade E cura Uma parte de dano recebido E cura Uma parte de dano recebido Isso aqui pra tanque É legal também cara Ele é feito pra tanque Na verdade Mas guys Obrigado por terem assistido Esse vídeo aqui Desculpa as piadas É um vídeo interativo Com o chat da Twitch É um vídeo interativo Com vocês aqui do Youtube Mano Foi muito bom cara Essa experiência de gravar Enquanto eu tô fazendo live Pretendo fazer mais vezes Obrigado a todo mundo Que assistiu Que acompanhou ao vivo Se vocês puderem assistir Também né Durante No Youtube lá Porque ajuda Dá nóis pra caralho E galera Obrigado a todo mundo Que tá assistindo aqui Agora De manhã De tarde A noite Que você tá assistindo Esse vídeo Um beijo pra você E manos Vídeos diretos aqui E se der Aparece lá na roxinha Também pra gente Trocar uma ideia E fazer uns conteúdos Bacanas juntos Beleza? Beijão E a gente se vê No próximo vídeo Valeu galera Tamo junto